Olha só o que vai acontecer hoje, senhor do destino. Alô? Ainda tá lembrada de mim? Você acredita que ela teve coragem de me ligar outra vez? E me pediu dinheiro de novo? E você vai dar pra ela esses dólares de fantasia que não valem nem meia merreca? Eu vou. E vou dar também uma coisa que a sujeita não pediu. Mas que há mais de 20 anos tô guardando pra ela. Eu vou quebrar ela inteirinha de pau de juro. Eu vou quebrar ela inteirinha de pau de juro.